E na última sexta-feira, um comboio com alimentos deixou o maior entreposto de alimentos do país, a CEA GESP de São Paulo, para levar ajuda a duas comunidades indígenas do estado. Foi mais uma ação de apoio nas aldeias em meio à pandemia. Verduras, legumes, frutas e até peixe. 29 toneladas de alimentos que vão chegar à mesa das comunidades indígenas da zona sul de São Paulo. E em um momento em que elas mais precisam. Tem algumas casas que eu tenho algumas coisas para comer, tem alguns povos que não tem, né? Aí aqueles que tem vai dividindo com o que tem. Até os pessoal de fora, assim, que anda na rua, chega aqui e pede para a gente poder arrumar, a gente vai arrumando. A principal fonte de renda nas aldeias vinha do turismo ecológico, mas com a pandemia e a suspensão da atividade, as dificuldades têm atingido todos os moradores. Vivem nas aldeias de Curucutu e Tenondé Porã, cerca de 1.500 pessoas. A Eliane é artesã, mas não tem conseguido vender os produtos. A gente fica muito só aqui dentro da aldeia, a gente não está recebendo as visitas aqui. Então, para a gente está sendo muito difícil vender os nossos artesanatos. A doação faz parte de um projeto social da CEA GESP, de combate à fome e ao desperdício de alimentos. Nós temos diversos pedidos, ajudamos hospitais. Então, enquanto a gente tiver a doação dos permissionários, de empresários, essa missão aí tão importante aí nesse momento de pandemia, ela continua. Obrigado.